Olá, olá, olá! Boa noite! 21 de julho de 2020. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, nós temos essa proposta do Chega de Medo e Ansiedade para você poder vencer a ansiedade e aproveitar mais a sua vida. E para isso nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no nosso site. Todos com o nome Chega de Medo e Ansiedade. Ah, também no Telegram. Boa noite, Inês, a minha parceira que eu acabei de mencionar aqui na live. Eu acho que eu tô com minha dente suja, né? Tô não? Tava limpo, mas parece que tá sujo. Boa noite, Everton. Boa noite, Jaque. Boa noite, Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês e quanto mais vocês nos saudam, mais a gente fica feliz para a gente poder, né, dizer um boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, José Cardoso. Poxa, temos quatro homens nessa live. Que incrível isso, logo de início. Ah, deixa eu colocar o tema aqui que nós vamos conversar. É um tema bem intrigante. Boa noite, Li. Eu vou colocar aqui nos comentários. Ah, vocês que já estão ao vivo aqui comigo, por favor, fala se a imagem e o som estão legal. Dá um joinha pra mim, que aí eu já entendo que tá tudo bacana aqui pra gente tocar live, né? Na semana passada, eu falei sobre o poder da mente na ansiedade. E eu quero falar sobre um outro poder muito, muito importante que a gente sempre ouve falar e sempre é tema de muitas dúvidas. Legal, gente. Obrigada. Boa noite, Maria Ferreira. Hoje a gente vai falar, opa, sobre o poder do remédio na ansiedade. Vocês que já estão aqui me dando um joinha, porque o som e a imagem está bacana, eu quero que vocês me deem um joinha, se vocês tomam medicação pra ansiedade, ó. Boa noite, Silvia. Deixa eu fixar aqui o comentário, porque as pessoas vão chegando. Já o Instagram já tá notificando todo mundo. A Maria Ferreira toma. Muito bem. Eu vou tá falando sempre o que vocês estão falando de comentários e dizendo o nome. Por quê? Porque essa live a gente deixa ela gravada no nosso canal do YouTube e no IGTV. E nesse canal, depois que ela sai do ar como ao vivo, fica no gravado, o que que acontece? As pessoas não têm mais os comentários. É diferente das lives do Facebook, que os comentários estão lá, ficam lá pra gente ver. Então, aqui não é. Boa noite, Silvia. Também tá fazendo um joinha. O Ronaldo não toma, tá bom. Olá, Ká. Tudo bem? Se vocês estão entrando, então me dá um joinha. Quem toma medicação pra ansiedade. Eu tô colocando o termo aí, remédio, né? Remédio é uma classe mais ampla do que medicamento, tá? A Maria Ferreira disse que não toma. Ah, tá. Obrigada, Maria Ferreira. Boa noite, Uliane. Obrigada pelo esclarecimento. Maria Ferreira falou que não toma, né? Mas que a live tá legal. Por isso, joinha. Também eu peço joinha direto pra vocês, vocês ficam confusos, né? Boa noite, Thaisa. Thaisa Nandes. É isso mesmo? Eu falei certo o nome? Boa noite, Célia Regina. É isso aí, gente. Vamos entrando e nós vamos bater um papo bem quente hoje sobre remédios na ansiedade. Tomar ou não tomar? É igual Shakespeare. Ser ou não ser? No nosso caso, quando a gente é ansioso, a gente fica. Eu tomo ou não tomo esse remédio? Tem gente que ama tomar remédio. Tem gente que odeia tomar remédio. O que a Ká tá me dizendo? Antigamente eu tomava calmante fitoterápico, mas esporadicamente, hoje em dia, não tomo. Aham, boa noite, Valéria. Então, vão me dizendo aí, quem toma medicação, que medicação que toma pra ansiedade, né? Essa live, ela se propõe a interagir com você. É uma live que a gente deixa aberta a participação. Pra você estar nos comentários, né? E ao vivo também. Especialmente se você tá precisando de algo mais específico, você pode nos chamar ao vivo, você pode pedir pra participar ao vivo. Tem uma solicitação de entrar ao vivo. Você aperta lá e eu vou te chamar e a gente vai te dar uma consultoria sobre a sua ansiedade, né? A Célia Regina toma esse talopran, que é um remédio, é um antidepressivo. A Valéria já parou o remédio por conta mesmo. Também vamos falar disso, né? Quais são os efeitos do remédio? Por que será que a gente para a medicação por conta própria? Por que será que são poucos os casos das pessoas que realmente seguem aquilo que a gente chama da prescrição médica, tá? Boa noite, Rita. Boa noite, Viviane. A Jaque aumentou a sertralina de 25 para 50, ou seja, dobrou, né, Jaque? Você tá em um processo mais de crise? Diva. Boa noite, Diva. Esse nome eu não conheço por aqui. Algumas pessoas a gente já conhece, né? A gente já se torna até amigo, amiga, né? Outras são novas. Sejam todos muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez, coloca aí a hashtag primeira vez para a gente poder estar te ajudando aí a participar dessa live com a gente. Bom, tomar ou não tomar? Você é contra ou você é a favor da medicação? Você sabia que tem muitas pessoas que são a favor da medicação, mas que não tomam elas mesmas? Tem gente que diz, não, é bom remédio para a ansiedade, mas ela mesma não toma, ou se toma, às vezes toma meio cismada, com medo, né? E acaba fazendo algumas, vamos dizer, algumas prescrições por si mesma, alterando a medicação, a quantidade, o horário, né? Vamos lá. A Jaque disse assim, não, ele me indicou tomar os dois, um de 25 e outro 50, tomar os dois juntos, então você está de 75, né? A Silvia, eu ia citar a Lopran, a Valéria está dizendo que ela parou, né? Por conta própria, por quê? Por causa da dor de cabeça, sensação de suicídio e nada aconteceu. Acho que foi a questão de não acontecer o de melhora, né? Boa noite, Edilene. Você que está entrando, Edilene, como é que você está? Você está tomando remédio para a ansiedade? Algum fitoterápico? Algum homeopático? Algum floral? Algum alopático, que são os antidepressivos, ansiolíticos? Como é que vocês estão com relação à medicação? Eu quero que você seja bem sincera com você mesmo. Se você toma remédio para a medicação, se você faz uso do remédio, que nota você se dá por seguir aquilo que o teu médico te orientou? De 1 a 10, sendo 1 assim, eu sigo muitíssimo pouco, e 10 eu sigo corretamente a prescrição medicamentosa que o meu médico me deu. Que nota que vocês se dão para aquilo que vocês usam e abusam da medicação? Quem toma mais fora da prescrição não é 10, quem toma menos fora da prescrição também não é 10. Quem toma um dia 5, só quando eu estou muito nervosa, está fora da prescrição também não é 10. Então, sendo bem sincera, como é que você avalia o quanto você vai e segue a prescrição médica? Quando eu estou falando prescrição de médica, já está subentendido o quê? Quem é que fornece os remédios que são os remédios controlados para a ansiedade? Os médicos. Especialmente os psiquiatras, que são dentro de todas as especialidades médicas, aqueles que estudam o que a gente chama de saúde da mente, né? A nossa mente. Então, eu como psicóloga, a Inês como terapeuta, embora nós sejamos especialistas em tratamentos para a ansiedade, embora nós sejamos profissionais da saúde mental, nós não podemos prescrever medicamentos controlados. Nós não podemos prescrever antidepressivos e ansiolíticos. Nossa, vocês não podem? Não. Isso é de tutela do médico. O médico psiquiatra, às vezes também isso é dado por ginecologista, cardiologista, endócrino, clínico geral, geriatra, né? Às vezes algumas outras classes de médico dão remédios que são os psicotrópicos, remédios controlados. Nós não damos. Mas, embora a gente não possa prescrever, porque isso não é dado a permissão para nós, nós podemos conversar e discutir. Inclusive, quando nós temos pacientes que estão lá no médico, às vezes a gente precisa ligar e entender o que o médico está fazendo, porque que deu aquela medicação e não outra, enfim. A gente tem essa troca com os psiquiatras, tá? Então, a gente entende disso, embora não possa medicar ninguém disso. Por isso que toda vez vocês vão ouvir a gente falar assim, olha, é um bom remédio, fala com o seu médico, tá? Por quê? Porque a gente não pode indicar parar, tomar, aumentar, trocar. Nós não podemos. Se a gente faz isso, a gente está ferindo a ética profissional. Isso é da classe dos psiquiatras e a gente respeita isso. Mas, se tem uma coisa que é realmente importante num tratamento para a ansiedade, é a questão dos remédios para a ansiedade. Então, eu e a Inês, nós não medicamos, mas nós sim orientamos as pessoas a irem ao médico. Quando? Quando a ansiedade está num nível que a gente considera moderada ou grave. Quando, além da ansiedade, existe também um transtorno depressivo. Por que a gente indica para a pessoa ir para um psiquiatra para tomar remédio? É porque a gente não acredita no nosso tratamento? É porque o remédio é melhor do que uma terapia? Ou do que o tratamento para a ansiedade que eu e a Inês fazemos? Que, inclusive, é um tratamento online, né? Que demora 21 dias só? Não. Não é por isso. E a gente vai explicar isso para vocês. Deixa eu só cumprimentar um pouco as pessoas. O José Cardoso está dizendo assim. Eu estava tomando sertralina, mas estava me deixando com mais ansiedade. Ok. A Célia é uma pessoa que toma aqui, ó, certinho. Ela colocou 10 como a nota dela, né? A Jack está dizendo. Sigo, correta. Se desistir, vai ser pior. A Valéria falou 3. A Nilsa, boa noite. A Silvia, 9. Aí, o José Cardoso estava dizendo, né? Que ele tomou, mas não ficou bem. Já no segundo comprimido. Boa noite, Suelen. Boa noite, Regina. Boa noite, Val. A Ká está dizendo assim. Na época, eu não fiz nenhum acompanhamento com psiquiatra, psicóloga. Foi o mesmo clínico que diagnosticou e prescreveu. Aham. A Rana está dizendo assim. Clonazepam mais clonazepam. Talvez eu não entendi isso, né? Clonazepam mais clonazepam, nota 10. Mas estou sem medicação e ainda tomo menos que o prescrito há mais de 12 anos. E não sou acompanhada. Nossa! Como assim? José Cardoso está só tomando diazepam. Uhum. A Rana está dizendo assim. Não tenho condições e o fio está precário. A Ká está dizendo assim. Hoje em dia eu me sinto controlada. Mesmo assim, mantenho remédio em casa para emergência. Sim. É a nossa âncora para se o negócio apertar, a gente tem para onde correr, né? É assim mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos dizer assim. Dessa classe dos alopáticos, que são os médicos psiquiatras que prescrevem, A gente tem os antidepressivos, que alguns de vocês comentaram. Esse taloprã é um antidepressivo. A cetralina é outro antidepressivo. Mais moderno, inclusive, do que esse taloprã. E me falaram aqui do clonazepam, que o nome comercial é rivotril. E falaram também do diazepam, né? Que são dois ansiolíticos benzodiazepínicos. Então, José Cardoso, você que só está tomando diazepam. E quem era do clonazepam mesmo? Deixa eu seguir aqui e ver quem era, que eu perdi o nome. Opa, opa, opa. Cadê? Cadê, cadê? Ué, cadê o comentário do clonazepam? Gente, perdi aqui o comentário. Ah, a Hanna, né? Que disse que não tem condições e o susto está precário, né? Mas alguém deve receitar, né? Então, Hanna, que toma clonazepam, mais cetralina. Ah, tá. Olá, boa noite, Kate. A Kate é uma neuropsicóloga que nós fizemos juntos uma live. Está lá no nosso canal do YouTube. Vale a pena vocês assistirem. Está muito legal. Então, assim, ó. Qual que é a questão básica quando a gente toma um remédio que é um remédio para ansiedade? O antidepressivo ou o ansiolítico? Qual que é o tratamento clássico? É o conjunto. Por isso que, normalmente, quando você vai no psiquiatra, você vai, realmente, ser medicado com um antidepressivo, com certeza, e um ansiolítico quando necessário. Então, José Cardoso, o que você está fazendo é muito perigoso. Só tomar o diazepam. Porque você está tomando só o ansiolítico. Por que a maioria das pessoas faz o que você está fazendo, José Cardoso? Eu estou usando você para te orientar e orientar outras pessoas também que possam ser que estejam fazendo a mesma coisa que você, tá? Por que a maioria das pessoas sai com duas receitas, uma de antidepressivo e uma de ansiolítico, começa, às vezes, a tomar o antidepressivo, acaba parando e segue tomando o ansiolítico. Há de eterno, amém e aleluia. Por quê? Por que as pessoas fazem isso, né? Bom, deixa eu ler mais um comentário aqui. A Regina está dizendo assim, eu tomo venlafaxina, que é um outro antidepressivo, 175 miligramas de manhã e depois no almoço mais 75 de venlafaxina, mas ainda sofro com sintomas e, às vezes, à noite, tenho crise, fico muito mal e parece até que desfaleço. Boa noite, Eduardo. Então, vamos lá, né? Ela, por exemplo, não está tomando pelo jeito um ansiolítico, né, Regina? Você só falou da venlafaxina, que é um antidepressivo. Bom, o que acontece quando a gente está sendo medicada e, normalmente, as pessoas acabam abandonando os ansiolíticos e seguem tomando os, desculpa, abandonando os antidepressivos e seguem tomando os ansiolíticos. Muito cuidado. Se você pega a sua caixa lá do clonazepam, do diazepam, o que está escrito ali naquela tarja preta? Olha lá se você não leu ainda, tá? É risco, sim, após seis semanas de uso contínuo, você ter uma questão que a gente chama de dependência. Para vocês terem ideia, dentro de todos os estudos das classes medicamentosas, um dos maiores remédios consumidos é o rivotril, é o clonazepam. Ele bate recordes de consumo. E isso é extremamente preocupante para nós que tratamos de ansiedade. Sejam médicos, psicólogos ou mesmo terapeutas. Por quê? Porque o remédio é muito eficaz. Ele é muito importante para controle dos sintomas e das crises de ansiedade e de pânico. Certo? Então, assim, o que eu falei? A gente indica fazer um tratamento medicamentoso quando a gente está numa ansiedade moderada, numa ansiedade grave, em que os prejuízos de continuar naquele nível de sintoma e de crise é muito alto. A pessoa fica com a vida parada, atrapalhada. Ela não flui, né? A gente acabou de ver a Regina aí falando. Ela toma um monte de venlafaxina e não está bem. Às vezes tem crise no meio da noite. Como é que se vive assim de qualidade? Não se vive. Se tenta sobreviver. E é um inferno isso na vida da gente. Então, a gente precisa da medicação para dar uma ajuda nos sintomas. Mas, infelizmente, só isso não é suficiente. E o que acontece? Quando a gente toma o Rivotril, que é o Clonazepam, ele dá uma sensação de relaxamento. Às vezes é tão relaxamento que a pessoa parece que fica até meio atordoada, né? E às vezes esse atordoamento continua no dia seguinte com uma sensação de ressaca. Parece que a gente está meio esquisita. Não está muito bem. É como se a gente não fosse a gente. E o organismo vai se acostumando. Então, se você sentir isso, com o passar do tempo, você vai se sentindo normal com aquela mesma quantidade. O ansiolítico, né? Muita gente diz assim, ah, por que eu vou tomar um antidepressivo se eu tenho ansiedade? É que a química que o antidepressivo promove é a química, por exemplo, que você obtém na alimentação, nos exercícios físicos, que é a química realmente do seu cérebro para ele ficar bem, um bem-estar. O ansiolítico, ele não faz essa química das chamadas endorfinas. Ele trabalha de uma outra maneira. Ele trabalha com outros tipos de química para deixar a gente mais relaxado. Relaxou? Então, é como se diminuísse aquele limiar de sensibilidade para o medo, para as coisas que a gente acha que é perigoso. Mas isso ainda não resolve. O antidepressivo, ele traz muitas consequências para a gente. As reações adversas. É boca seca, é dor de barriga, é náusea, é dor de estômago, é uma sensação de cabeça às vezes pesada, é ideação suicida, às vezes. A gente, às vezes, fica mais angustiado, especialmente quando começa a tomar o remédio. E já no ansiolítico, a gente não tem nada disso. A gente tem uma sensação de estar dopado, mas não tem uma dor de cabeça, não tem a boca seca, não tem náusea. Então, vamos dizer assim, para a gente que já está sofrendo de ansiedade, que já está com um monte de sintoma, que já está, assim, de saco cheio, desculpa a palavra, a gente vai a querer melhorar logo. E o que melhora logo? É um antidepressivo? É um ansiolítico? É um ansiolítico. Tanto é que quando a gente está numa crise de ansiedade, existe um ansiolítico que é o sublingual. Você põe debaixo da sua língua e você sai da crise lá, sei lá, em 20 minutinhos. Então, por isso que as pessoas tendem a abandonar o antidepressivo e seguir tomando o ansiolítico. Só que um ansiolítico, ele realmente tem esse... Os benzodiazepínicos, eles têm esse lado negro. Por isso que tem uma tarja preta, para você realmente se dar conta que o uso dele não é para ser longo, é para ser muito pontual. A gente usa quando a pessoa está muito, muito sério as crises que ela está tendo. Já melhorou? O médico já tira isso. Só que, às vezes, o que acontece? A gente não está tomando certo o antidepressivo ou o antidepressivo não é exatamente aquele que você precisa para melhorar. Então, você segue tomando o ansiolítico, quando, na verdade, não é o ansiolítico que vai te ajudar no controle da ansiedade. Quem realmente faz a modulação química são os antidepressivos. Então, José Cardoso, eu vou te pegar aí de exemplo. Me desculpe, eu te agradeço a sua sinceridade de ter falado isso. É importante que você volte no médico, porque é importante você, do jeito que você está, e a gente vem conversando durante as lives, né? Do jeito que você está, é necessário, sim, você entrar com controle medicamentoso, mas quem vai fazer a modulação necessária da química que você precisa são os antidepressivos, tá? Então, assim, não deu certo a fluxetina. Vamos para o estaloprã. Não deu certo... Desculpa, o estaloprã não. Nossa, me fugiu. A venlafaxina. Não deu certo a venlafaxina. Vamos para a sertalina. A gente vai tentando fazer uma conjugação. Para quê? Para que a pessoa tenha essa parceria. Junto com o antidepressivo, o ansiolítico, quando necessário. Outra coisa muito importante. Deixa eu ver aqui. O José Cardoso está dizendo assim, toma o diazepam há mais de seis anos. Ou seja, Ou seja, você já está acostumado com esta química no seu corpo. E ela traz muitos malefícios. Eu não vou dizer todos, porque isso está na bula. É muito simples a gente ler, tá? Ao longo do tempo, ela traz problemas cognitivos. E é isso que a gente fica preocupado, né? Daí você vai dizer assim, mas Sandra do céu, o que eu faço? Olha, o que você faz, eu te digo já, rapidamente. E pode acreditar. Porque eu e a Inês falamos, nós somos especialistas em tratamentos para a ansiedade. Tratamentos não medicamentosos. Ok? Então, o que a gente vai te passar é algo que está além da medicação. Existe uma série que nós gravamos há pouco tempo, se chama Série Controle da Ansiedade. 15 técnicas naturais. Primeira técnica, respiração dos cinco passos. Então, o que você faz? Respiração dos cinco passos, tá? Para quê? Para você realmente controlar os sintomas de forma natural, sem o uso da química. Por quê? Porque a química você pode produzir por você mesmo. Você não precisa obter do meio externo. Você já está com uma ansiedade mais controlada? Já está conseguindo pensar com mais clareza? Ótimo! Então, agora é hora de fazer um esforço e trabalhar você mesmo por você. Né? É muito fácil a gente tomar remédio. Só que ele não resolve. Né? É o que a gente acaba de concluir. O remédio é bom, mas ele não faz aquilo que a gente quer. O remédio é o meio do caminho, nós dizemos. O remédio controla. Mas, de fato, o que vai fazer você vencer a ansiedade é você trabalhar a sua mente. E você começa a trabalhar a sua mente no momento em que você começa a usar técnicas e perceber que você é que está controlando a história. A gente, quando a gente está sofrendo de ansiedade, a gente tem a ideia que a ansiedade é algo muito maior do que nós. Porque ela parece que pega a gente desprevenido, no meio da noite, quando a gente está dormindo. Então, parece que é um mal fora da gente, que não é parte da gente. Então, a gente acha que é algo que nós estamos dominados. E a gente começa a perceber, quando a gente faz as técnicas, que a gente é que domina. Que a nossa mente é maior do que a ansiedade, porque ela é maior do que o nosso medo. O medo faz parte, mas não é toda a nossa mente que é medo. É uma parte da nossa mente. O que a Ká está dizendo aqui? Minha patroa, em uma conversa, me falou desde nova toma esse medicamento e não consegue parar e me parabenizou por eu não ter me viciado no remédio igual a ela. O que a Hanna disse? Melhor live, minha internet está ruim. Não tem problema, Hanna, vai ficar gravado e aí você fica tranquila, você vai lá no gravado e segue aí para a gente, para você tirar suas dúvidas, Boa noite, Deise, Regina, verdade, o que a Valéria falou, já sofro com as crises, tomar remédio em vez de melhorar, piora. O que a Jaque disse também? Eu tomo além da sertralina, o Rivotril, que é o clonazepam, 75, só em crise e ao prazolam, que é o frontal, todos os dias para dormir. Gente, eu vou falar uma coisa séria, bem séria e, por favor, não me levem a mal, mas eu preciso dizer, tá? Preciso dizer porque vocês sabem que eu sou sincera e eu preciso dizer, né? Preciso dizer porque eu preciso alertar vocês que pode ser que a gente esteja achando que está fazendo certo e não está fazendo certo. Stephanie, boa noite, boa noite, Ana. O que que eu vou falar para vocês que eu preciso dizer para vocês, tá? isso que a Jaque colocou. Eu tomo al prazolam todos os dias para dormir. Eu sou psicóloga, existe dentro da psicologia algo que se chama psicologia do sono. O sono é tão importante para a nossa vida que ainda, por mais que a gente já tenha estudado sobre o sono, a gente não sabe todas as funções do nosso sono. Vocês acreditam nisso? Olha só, a gente tem todo o desenvolvimento da nossa mente e ainda a gente não sabe todas as funções do nosso sono, que a gente sabe que é algo importantíssimo e fundamental. Então, os especialistas em sono, né? Tem um instituto aqui que é o maior do mundo, para vocês terem uma ideia, que é o Instituto do Sono, lá em São Paulo, foi onde eu fiz esse curso sobre o sono. ele tem vários leitos e especialistas que estudam o sono. O sono de diversas fases, desde bebê até a pessoa idosa. E o que que eles sabem que acontece? Quando você toma, veja bem o que eu vou dizer, tá? Quando você toma um ansiolítico para dormir, porque a gente quando sofre de ansiedade, muitas vezes tem distúrbios de sono. O sono que não vem, o sono quando eu acordo no meio da noite e não consigo mais dormir, o sono que é picado, eu acordo no sobressalto, então a gente tem uma série de distúrbios no sono que acompanham um transtorno ansioso, ok? Né? E o que que a gente faz quando a gente chega no médico? Eu não tô dormindo, é essa reclamação, eu quero dormir, eu preciso dormir, e precisa, porque é uma função fundamental. Quando a gente não dorme bem, é como se a gente tivesse tomado cognitivamente, o nosso raciocínio, um copo de cerveja, pra vocês terem uma ideia, né? Então, a gente sabe que a maioria dos acidentes de carro, inclusive, é por uma questão de não dormir bem, e não ter um grau de atenção bom. Então, a gente vai lá e o médico diz, ok, você tá com problema de sono? E o que que eles indicam? Alprazolam, clonazepam, certo? E isso é dar um tiro no pé. Ansiolítico não foi feito para induzir o sono, pra você dormir bem. Ansiolítico não é um indutor de sono. Só existe um indutor de sono e tem outros que estão sendo pesquisados, que é o Stilnox. É o único indutor de sono que é feito pra você realmente dormir. Ele nem se chama ansiolítico, ele se chama hipnótico. porque ele faz esse movimento. Então, gente, por favor, se vocês estão tomando remédio pra dormir e esse remédio pra dormir é um ansiolítico, você tá fazendo um mal pra sua saúde. E, infelizmente, eu já tenho brigas homéricas com outras pessoas, tá? Por quê? Colegas, né? Psiquiatras, porque eles receitam ansiolítico pra pessoa dormir e não pode. Não pode porque a pessoa se torna dependente daquilo e não é um medicamento pra dormir. Ele tem que ser usado em momentos de crise e ponto e acabou. E não é pra durar mais do que seis semanas por todos os malefícios que ele causa pro nosso corpo. E a gente fica, sabe como quando a gente usa ansiolítico por muito tempo e numa condição pra dormir? Eu vou usar a metáfora, a gente fica aleijado. Aleijado, é como se a parte daquilo que a gente pode fazer, a gente deixa de fazer. Então, não é o caminho. Mas o que que eu faço, Sandra? Você faz duas técnicas, três técnicas, ó, respiração, relaxamento e meditação. Você vai resolver o seu problema de sono assim, no estalar de dedos? Não, gente, porque o problema é crônico. Mas, se você faz isso todo dia, e a gente sempre diz que as pessoas que realmente têm sucesso têm o que a gente chama de consistência, ou seja, todo dia um tanto daquilo, você vai chegar com certeza no final de um ano e muito antes de um ano, eu tô chutando um ano, muito tempo, já resolvido esse problema. E aí, se você for tomar qualquer coisa, é uma vez ou outra e olhe lá. Mas não pode fazer isso, você tá detonando a sua saúde, você tá detonando a sua integridade cognitiva, a sua integridade mental. A gente tem pesquisa sobre o clonazepam, que é esse que é o mais vendido, mais consumido no Brasil, é um absurdo isso, tá? Que ela causa doenças degenerativas de cérebro. É muito sério isso. Quer dizer, eu vou ficar bem da ansiedade, só que eu vou ficar com a penga na minha mente. E aí? Adianta? Que vida que vai ter? É meia vida de novo, é uma sobrevivência, não é uma vivência realmente desse tempo que a gente tem aqui, nesse planeta. então, por favor, por favor, isso é uma decisão que te cabe. Remédio é bom? Sim, mas ele tem que ser bem utilizado. E quando a gente utiliza bem, a gente não utiliza ansiolítico por longo tempo. porque é sinal que está faltando para você mais coisa, está faltando você aprender sobre a sua mente, está faltando você movimentar alguma coisa internamente para você realmente resolver a base da sua ansiedade, aquilo realmente que pega, não são só os sintomas. E eu e a Inês gostamos muito de trabalhar com metáforas, né? Nós trabalhamos dentro da hipnoterapia, da hipnose ericksoniana e da hipnose clássica. E a hipnose ericksoniana usa as metáforas. Nós estamos no Telegram com uma série chamada histórias terapêuticas. Por quê? Porque a história tem esse movimento. Então, o que metáfora que a gente usa? Da dor de garganta, ansiolítico é igual, sei lá, vamos pegar um paracetamol. Ansiolítico é paracetamol. Ansiedade é como se fosse uma dor de garganta. Quando você está com dor de garganta e você toma um paracetamol, ele vai fazer o que para você? Ele vai diminuir a tua dor. Eu te pergunto, ele vai matar a bactéria que está dentro da sua garganta? O paracetamol mata a bactéria que está dentro da sua garganta? Não. O que mata a bactéria? Um antibiótico, né? Então, para eu resolver a minha dor de garganta, eu preciso continuar tomando paracetamol? Não. Eu preciso tomar um antibiótico que vai matar a base da minha dor de garganta que é a minha bactéria. Qual que é a base da ansiedade? São os sintomas? Não. Você quer saber mais sobre isso? Você quer realmente ficar bom nisso que a gente está falando? E realmente se trabalhar? Se propor a isso? Ok, estou entendendo que o ansiolítico é bom, mas da forma que eu estou usando não é legal. É, é isso aí. Você está entendendo certo? Você quer realmente se propor a entender sua ansiedade e se livrar dela? Quero. Ótimo. Estamos juntos. Dia 27 vai ser a primeira aula que nós vamos dar da segunda semana Chega de Ansiedade. E tudo isso que eu estou falando para vocês a gente vai esmiuçar. A gente vai dar técnica. A gente vai acompanhar vocês em cinco aulas. Quatro aulas com todas as aulas tem ferramentas e a quinta aula que é uma aula ao vivo que a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, dentro desses conjuntos de aulas, vocês vão entender parte do que nós estamos dizendo aqui. Aliás, parte do que nós estamos dizendo aqui nós vamos realmente falar todo o conteúdo durante a semana. Para quê? Porque a gente quer realmente que você viva. O que eu falei no começo da live? A nossa proposta é você vencer a ansiedade para você aproveitar mais a sua vida. Ou seja, você precisa estar inteiro para aproveitar mais a sua vida. Realmente, ter um tempo de qualidade independente de quanto o tempo seja, né? A gente não sabe quando nós vamos partir mas enquanto a gente está aqui que nosso tempo seja super válido. Bom, vamos continuar aqui nos comentários. Eu quero convidar se tem alguém para participar aqui comigo ao vivo ainda dá tempo. Nós temos aí 15 minutinhos, tá? Então, o que a Jaque falou? Eu tomo além da sertralina o rivotril e por isso que eu peguei a questão do sono, né? Que ela disse que tomava para dormir. A Regina falou assim, vou passar na minha médica para pedir o rivotril para ver se melhoro. Para que serve a fluxetina? A Hannah está perguntando, né? A fluxetina é um antidepressivo e ela tem a mesma função de qualquer outro antidepressivo. É que a fluxetina foi o primeiro, vamos dizer assim, né? Boa noite, Lilian. O José Cardoso está dizendo que já tomou fluxetina e não se deu bem. Boa noite, Leila. Caiu a internet aqui, gente? A Suelen está dizendo que se sentir no controle é maravilhoso. Acabo dizendo assim, eu sempre tive muito medo do meu corpo acostumado com remédio e aprendi a me entender. É isso aí, cá. A gente precisa fazer uso do remédio, mas precisa fazer um uso consciente, né? E escolher médicos também que possam nos auxiliar nesse caminho. O José Cardoso diz que já tomou amitriptilina e também teve muita tontura. Sabe, quando a gente escuta, né? Como o caso do José Cardoso que tem uma série de dificuldades com os antidepressivos e acabou, né? Já tomando há seis anos o ansiolítico, a gente recomenda muitas vezes um tratamento homeopático que também é um medicamento considerado extremamente testado e comprovado no tratamento, né? Para a ansiedade. A homeopatia funciona diferente da alopatia, mas é excelente, é uma alternativa muito boa. A homeopatia ela não trata a ansiedade, ela trata a pessoa que tem ansiedade, ou seja, a homeopatia ela dá um remédio para você por inteiro, porque quem tem ansiedade pode ser que sente mais frio, pode ser que goste mais de doce, outra pessoa que tem ansiedade pode ser que ela seja o oposto, que goste mais de salgado, que seja muito calorenta e todas essas especificidades de cada um a homeopatia leva em conta. então muitas vezes quando a pessoa não se adapta e a gente entende que é necessário sim um medicamento que vai tirar ela mais rapidamente daquele processo, a gente indica um medicamento homeopático e fitoterápico, né? O que que a Suelen disse? Tem aprendido bastante no começo, parece que não vamos conseguir, mas vale muito a pena tentar, exatamente. A Stephanie, minha psiquiatra falou para mim para a qual para a Zolan, mas só de pensar ficar sem estou em desespero. Sim, a sua psiquiatra, Stephanie, é como eu estou te dizendo, né? Tem psiquiatras que eles acabam não dando tanta relevância entre a pessoa tentar tirar e sofrer um pouco ou continuar, acaba optando por continuar, né? Mas é claro, para a gente tirar um remédio que a gente já toma há muito tempo, não é só parar, gente, tá? Eu não estou aqui recomendando que vocês não tomem mais. Precisa fazer desmame, precisa ter outras coisas que vão suprir você por um tempo, por exemplo, uma alimentação, atividade física, exercícios físicos regulares e pelo menos quatro vezes na semana. Então, é uma série de passos que a gente precisa quando a gente vai combater alguma coisa tão forte como um medicamento psicotrópico, que inclusive é tarja preta, né? Então, não é assim. Existe um vídeo que nós temos no nosso canal do YouTube, no Facebook, que é quero de parar, como eu faço para parar de tomar remédio? Acho que é isso, né, Inês? Agora, eu não lembro exatamente o título. E a gente dá lá todos os passos que você precisa. E precisa tratar a ansiedade pela base. Não adianta a gente querer realmente sarar, se curar, vencer a ansiedade, se a gente não trabalhar aqui, ó, aquela live que eu fiz na terça passada, o poder da nossa mente, tá? Não adianta. E quando a Stephanie diz assim, só em pensar em ficar sem oaprazolã, eu já entro em desespero. Tem uma outra coisa bastante legal, que aí a gente une as duas lives, né? A live de hoje com a live da semana passada, que era o poder da mente, que é o que você acredita da medicação? se você acredita que a medicação vai te fazer mal, não adianta eu passar água com açúcar pra você, que você vai passar mal, que é o efeito placebo. Se você acredita que a medicação resolve, vai resolver pra você. Se você acredita que se ficar sem, você não vai conseguir dormir, adivinha o que vai acontecer? Por quê? Porque todas as nossas condutas, o nosso comportamento é baseado naquilo que a gente acredita. Acredite e verás. É simples assim. Se você acredita que nós estamos vivendo um momento horrível, ele vai ser horrível pra você. Se você acredita que a gente tá vivendo um momento desafiador, você vai crescer porque um desafio faz a gente crescer. então o que que você acredita sobre remédio? Que você não pode ficar sem? Então você não vai conseguir ficar sem. Isso é a nossa programação mental. Isso são as nossas crenças. Quando você faz o nosso tratamento online e o programa chega de ansiedade, é nisso que a gente mexe. São nas programações mentais que a gente tem e a gente tem programações mentais que nos deixam mais ansiosos do que o normal que a gente vai mexer ali, no fundinho. essas programações elas ficam na nossa mente subconsciente. Não é a gente pensar, ah, entendi. Não. Não é pensamento. Uma crença não é pensamento. Uma crença ela tem valor emocional. Se fosse só pensamento, era fácil, era só pensar positivo, era só pensar o oposto. Mas não adianta. Não adianta porque a gente é movido por esse sistema de crenças que a gente tem muitas vezes advindo de situações traumáticas, de dores, de alto impacto emocional negativo. Então, uma crença vem para nos proteger, só que ela acaba sendo meio limitada. E aí, a gente vai crescendo, só que a nossa crença continua a mesma. E aí, a gente não consegue realmente progredir. Vamos lá ver mais alguns comentários. a Stephanie estava continuando, o Alprazolam está viciada nele, ela está dizendo. A Isadora disse eu também tomo Alprazolam todos os dias. Alprazolam, gente, ele é o frontal, tá? Normalmente, quando as pessoas chegam para mim e tomam Alprazolam, eu peço para ela conversar com o psiquiatra dela. O Alprazolam é um ansiolítico de vida curta. É um ansiolítico que dura oito horas, tá? Por isso que muitas vezes a pessoa toma para dormir, né? Para dormir esse tempo, acordar sem a sensação de ressaca, por exemplo, que o clonazepam às vezes dá, o diazepam às vezes dá. Só que o Alprazolam, ele é indicado para situações bem pontuais de crise, porque ele tem a meia-vida curta. A meia-vida, por exemplo, do Rivotril, do clonazepam, é maior, tem 12 horas. Então, você fica um período maior. Quando a gente está tomando um ansiolítico para realmente baixar o nível, a pessoa começar a relaxar um pouco mais, o ideal é que você entre com um ansiolítico de meia-vida mais longa. Mas, o que acontece? Às vezes, o psiquiatra dá aquele remédio, porque dentro da rede, dentro daquela prefeitura, é o que tem disponível. Mas, não necessariamente, é o que vai trazer mais benefício. Tá? Então, assim, se você está usando Alprazolam, por favor, aprenda a técnica da respiração de cinco passos. Ela é mais rápida que um Alprazolam para te tirar da crise. Treina isso, faz essa respiração de manhã, faz antes de dormir, fica bom nisso, te ajuda nisso, você é capaz de produzir essa química por você mesmo. Se dá esse direito, se permite testar, mas não é uma vez, duas vezes. Faça assim, ó, eu vou testar por 60 dias. Menos de 60 dias, esquece, não põe, põe na sua cabeça que vai ser 60 dias. Se você já está tomando isso há anos, há meses, não importa, 60 dias não é nada. Se permite testar, aproveita esse momento, te coloca lá, tá bom, eu vou acreditar, eu vou dar um voto de confiança. Tá aqui, o Alprazolam tá aqui, eu vou tomar, mas eu vou começar a sentir os benefícios disso. E aí você vai pro seu médico e diz, olha, eu tô querendo diminuir a quantidade. Ah, você tá querendo diminuir? Ótimo, então você vai fazer isso, 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 e o médico vai te indicar exatamente como você vai fazer pra você ir diminuindo, fazendo o que a gente chama de desmame, tá? A Isadora tá dizendo isso, ó, meu médico pediu pra mim tirar e eu não consigo, não tenho coragem. Ou seja, eu acredito que eu vou ficar mal sem isso, né? E às vezes a pessoa sofre tanto num pânico, tem tanto medo de ter novamente a crise de pânico, que acaba se agarrando no ansiolítico como se fosse a única alternativa. E não é, gente. A respiração dos cinco passos tira qualquer pessoa quando a respiração é feita corretamente em dez minutos da crise. Você tem noção disso? A respiração é algo maravilhoso. Ela é a primeira coisa que você faz quando você nasce e a última coisa que você vai fazer. A respiração controla seu nível de concentração, controla sua química, se você vai acelerar ou se você vai desacelerar. É tudo via respiração. A respiração que une o nosso corpo à nossa mente. É esse veículo. Quando a gente domina a respiração, a gente já domina a parte da nossa mente. E isso tem uma técnica específica pra você fazer correto. Se você acha que você tá fazendo correto a sua respiração, eu te desafio a ir lá e aprender a respiração dos cinco passos pra ver se realmente você tá fazendo daquele jeito. Porque o que a gente sabe é que a maioria não sabe fazer a respiração dos cinco passos. E aí, como faz errado, não vai ter resultado. Tá? Embora ela seja muito simples, você vai falar esses são cinco passos? Nossa, que coisa mais simples. Sim, é muito simples, mas tem que seguir eles, né? Corretamente. A Stephanie tá dizendo, eu tô igual a você, Isadora. Então, o que a Isadora diz? Tem dois anos que eu tomo, não aguento mais, quero sair desse remédio, muito triste, ser independente de remédio. Justamente. Essa live é pra você, né? É esse o objetivo. Eu durmo uma hora por dia, sabe, já me acostumei. É, você tem, talvez, o sono de uma hora por dia, porque se você tivesse dormindo só uma hora, Valéria, você já tava enlouquecida, tá? Isso tem pesquisas comprovando que a pessoa realmente fica, você vai falar assim pra mim, mas eu tô meio louca mesmo, Sandra. Não, meio louca não é o que eu tô falando, não. Eu tô falando pinel mesmo, tá? A gente dorme mais, embora não tenha um sono consistente, por isso que parece que a gente não dorme. É um sono muito superficial, né? E a gente precisa ir pro sono profundo, onde realmente a gente se revitaliza, tá? E a Isadora está me perguntando e como podemos fazer pra tirar ele? Tipo, igual eu já tomo há dois anos, exatamente. Então, você precisa trabalhar a base da sua ansiedade, você precisa incluir na sua rotina uma alimentação saudável, atividade física, higiene mental, higiene do sono. Você precisa ir lá no seu psiquiatra ou quem deu esse remédio pra você e dizer eu quero fazer o desmame pra ele bolar um plano de ação que possivelmente demora de dois a três meses pra você parar completamente disso. Enquanto isso, você já vai modulando seus hormônios, que é a acetilcolina, que é o hormônio relaxante, pra você conseguir ficar bem sem a medicação. Precisa de ajuda sim. A Isadora está dizendo eu preciso de ajuda pra tirar esse remédio. Precisa sim. O Vinícius está perguntando hoje pode perguntar ao vivo. Sim. A Inês está dizendo eu adoro escutar isso que a Sandra está dizendo. É verdade. Eu tive estresse mental. Sim. Todas as vezes que a gente estiver passando por um período mais difícil, algum desafio, vai ser natural que o nosso nível de ansiedade aumente e muitas vezes atrapalhar ou a nossa alimentação, muito apetite ou pouco apetite, ou o nosso ritmo de sono, dormir demais ou não conseguir dormir. Né? Implica direto. É como criança, né? Como que a gente sabe se um bebê está bem, se ele está comendo bem e dormindo bem? Como é que a gente sabe quanto a gente está bem, se a gente está comendo bem, dentro de um equilíbrio e dormindo bem? José Cardoso, eu devo parar de tomar medicamento, Sandra? Não, José Cardoso. Não, 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 não. Não por mim, mas por você, se você falar com o seu psiquiatra, com essa pessoa, porque você já toma há seis anos. Se você parar, parar, você vai ficar tão mal que você vai me odiar. Você vai falar assim, meu Deus, por que que eu fui assistir aquela live das meninas, da Inês e da Sandra? Eu parei essa medicação, olha como eu estou. não faça isso, não faça isso. Tudo aquilo que mexe com a nossa cabeça, que é controlado, precisa de um médico e precisa de desmame. O que é desmame? É fazer um passo a passo para você ir diminuindo aos poucos, dentro de um programa que depende da dosagem de medicamento que você toma, que depende de quanto tempo você toma, para aí sim você conseguir tirar e o seu organismo não sentir efeito. É igual um... O ansiolítico, por exemplo, a gente trata quando a gente trata casos de alcoolismo. Né? A gente usa o ansiolítico. Por quê? Porque ele tem o mesmo efeito do álcool, gente. É o mesmo efeito. Agora, se você pega realmente uma pessoa, um alcoolista que está tomando lá, sei lá, um litro de pinga por dia, né? Ele nem tem efeito nenhum com aquele tanto de álcool que ele ingere. E ele para de um dia para o outro, ele tem uma série de sintomas físicos, porque é uma dependência física. Não é que ele acha que ele é dependente. Não. O físico dele está dependente. Ele precisa daquela química. Ele fica muito mal. Muito, muito mal. É muito sério. Então, a gente não para nem ansiolítico nem antidepressivo. A gente faz uma escalonada para ir diminuindo aos poucos. E quem faz isso é o médico psiquiatra. O que que eu e o Inês fazemos? Nós damos todas as técnicas de suporte para você aprender a fazer sozinho o que o medicamento fazia por você. Tá bom? Me diz depois se ficou claro, tá? Boa noite, Solange. E, José Cardoso, venha participar da segunda semana. Você vai aprender bastante e vai te ajudar, tá? A pelo menos ter mais clareza do passo a passo que você tem que dar. Boa noite, Ingrid. A Regina disse assim, o meu pior problema é o sono. Não durmo. É. A gente tem uma técnica chamada técnica Me Faça Dormir Bem. Sugiro que você comece a ouvi-lo. É um áudio de 17 minutos que a gente faz uma higiene mental, né? Limpando mente e limpando o corpo para você relaxar corpo e mente e ter, sim, um sono que possa ser revitalizador. Então, só fechando aqui porque nós já estamos em cima do horário, né? A segunda semana chega de ansiedade que é essa que eu estou falando para vocês. Vai acontecer do dia 27 ao dia 31. É uma semana totalmente online com cinco aulas totalmente gratuitas. Essas aulas quem vai dar somos eu e a Inês e nós tiramos essas aulas do nosso tratamento online. Então, assim, a gente realmente sabe que a semana ela traz benefícios, faz diferença na vida de quem participa. Adianta eu assistir uma aula e outra não? Não. Não adianta você assistir. É importante que você assista todas as aulas. Como é online, você vai conseguir assistir no horário que você quiser. As aulas elas estão liberadas logo pela manhã e você vai poder durante o dia assistir essas aulas. Mas quanto tempo duram essas aulas? Olha, tem aulas que duram 35 minutos, tem aulas que duram 20 e poucos minutos. Então, não é nada que vai ficar pesado para você, que vai ficar difícil, que vai ficar impossível de você fazer ou que, nossa senhora, vou ter que parar a minha vida. nada disso é algo como o que eu e a Inês sempre fazemos. A gente sempre pensa que as pessoas, assim como nós duas, são multitarefas, tem muita coisa para fazer. Então, a gente sempre cria conteúdo que se encaixa muito bem aquilo que é possível dentro de uma vida normal, de uma pessoa que trabalha, que faz as coisas, que tem filho, que tem casa, ou seja, dentro daquilo que a gente sabe que é a tarefa da pessoa, tá bom? Você precisa se inscrever para participar dessa semana, por quê? Porque todos os comunicados vão chegar para você por seu e-mail e também porque a gente precisa ter um controle, não é uma live aberta, não são cinco aulas abertas como as lives que a gente faz de terça e de sexta, tá bom? Então, é realmente um acompanhar das pessoas que estão lá com a gente na segunda semana. Se você também conhece outra pessoa que possa se beneficiar, você também pode convidar a pessoa para fazer parte. Aonde que está esse link para eu me inscrever, Sandra? Olha, está lá no nosso perfil do Instagram ou está lá dentro de um vídeo no nosso YouTube ou no Facebook, tá? No Instagram, que é esse canal que você está aqui comigo, você vai até a nossa página Chega de Medo e Ansiedade e lá tem um link. Você acessa aquele link e você vai ver lá Segunda Semana Chega de Ansiedade. Você clica ali e você vai deixar o seu e-mail para a gente começar a se comunicar com você. Depois, você entra na sua caixa de e-mail e confirma se é aquele e-mail mesmo. Nós vamos mandar um e-mail para você dizendo, ó, é isso aí. Você vai dizer, é isso aí. Ok, confirme minha inscrição. E aí, você já faz parte da nossa Semana Chega de Ansiedade para se tornar um vencedor, uma vencedora da Ansiedade e poder de verdade aproveitar mais a sua vida. Agradeço todos vocês. Então, a Jaque quer entrar, né, Jaque? Só que eu tenho um minutinho só. Né? Boa noite, Débora. É, gente, passou um monte de comentários aqui que eu comi bola, né? É, eu tô falando demais, lendo de menos. é essa a conclusão que eu chego. Fala de live de poder, a pessoa se empolga, né? Bom, conto com vocês, então, indo lá para a nossa segunda semana Chega de Ansiedade. Agradecemos, eu e a Inês, imensamente os seus comentários. Esperamos, sim, que você, se tá fazendo tratamento medicamentoso, não pare no medicamento, queira ir além. É possível, sim, se livrar da ansiedade de uma vez por todas. Trabalhando aqui, ó, nossa cabeça, nossa mente. Ficamos por aqui, então. Na sexta-feira, às 17 horas e 4 minutos, tem uma live que a Inês vai conduzir, nosso Chega de Dúvidas, e a pergunta que ela vai responder é crise de ansiedade pode matar? De verdade? Pode? Como é que é isso? A Inês vai conversar com a gente sobre isso na sexta-feira, 17 horas e 4 minutos. Ficamos por aqui com o nosso lema, convidando você pra fazer parte da segunda semana Chega de Ansiedade, que vai ser, ó, não sendo na semana que vem, na outra, dia 27, tá bom? Foca no que funciona e até sexta-feira no nosso Chega de Dúvidas. Tchau, tchau! Tchau!